A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou, tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim A fortuna e cruz ferida Com uma flor pequena em teu jardim Amém. Lá onde eu não posso ver, onde não posso estar, tem pessoas que eu não posso ajudar, seus problemas resolver, mas eu sei que posso orar. Meus demores e aflições, me adorcebições, aprendi a colocar minha vida sobre o altar, então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Lá onde eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu perdi. Lá onde eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu estou em coração, tudo pode acontecer. Sou lavado e remido, não preciso temer, pois o sangue de Jesus é que tem o poder. Se me fazer entrar na presença de Deus, não há mais impedimento de ficar mais perto de Deus. Lá onde eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu perdi. Lá onde eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer. Quando eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu perdi. A oração do que eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu perdi. A oração do que eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu posso ir, Deus prometeu me socorrer. A oração do que eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu posso ir, Deus prometeu me socorrer, quando eu posso ir, Deus prometeu me socorrer. Este mundo não tem a sua paz, este mundo não conhece o que é amor, este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de cinco minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por este canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe este link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Amém. 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 Nós queremos saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Retornamos aqui para o nosso programa das tardes de domingo às 15 horas, onde sempre apresentamos as participações da Escola Bíblica Dominical das quase mil e algumas vezes passam de mil o número de envios para nós aqui. Hoje às 9h30 da manhã o pastor Gilson já apresentou vídeos vindo do exterior. Às 12 horas ele retornou apresentando vídeos aqui do Brasil e agora então é a nossa vez. E hoje nós temos quatro jovens aqui da região de São Gonçalo, região de Niterói, para participar conosco aqui dessa dinâmica. Nós temos aqui o Eric, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos. Eric, São Gonçalo. São Gonçalo, Alcântara. Glória a Deus. Luiz Alberto, não é isso? Isso mesmo, pastor. Pai de São Jesus, igreja de São Aranata de Neves, São Gonçalo. Neves, São Gonçalo. Muito bem. Jônatas? Isso. Pai de São Jesus, da igreja da Engenhoca de Niterói. Niterói. E temos aqui o João Vitor, não é? Isso mesmo. Pai de São Jesus a todos. Sou da igreja de Niterói, centro. Glória a Jesus. Muito bom. Temos amigos queridos de longa data nessas regiões. E para nós ter os jovens de lá participando, é uma grande bênção para nós aqui. Amém? Vamos iniciar então a nossa atividade? Amém. O nosso tema é a oportunidade perdida. O assunto base é a conexão dos aspectos e marcadores proféticos encontrados no livro de Cantar de Salomão e que se cumprem hoje, nos nossos dias. A igreja infiel descreve Jesus que o mundo rejeitou quando ele já tiver arrebatado a sua igreja fiel. Então, texto base, livro de Cantares de Salomão, capítulo 5. A primeira pergunta diz assim. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 14, qual a aplicação profética da expressão As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas? Quem vai responder, ou seja, o vídeo selecionado para esta pergunta, é do ungido Teófilo Lobato Matos, da cidade de Serra, no Espírito Santo. Vamos assistir com atenção. O ouro fala do poder de Deus. A aliança, o seu compromisso, um compromisso poderoso, uma aliança poderosa. Em Isaías 59, 1, diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O grande compromisso de Deus é dar salvação ao homem. O poder de Deus, a aliança que Ele faz com o homem, é o compromisso poderoso de dar salvação de vida eterna ao homem. Está engastada, ornamentada, as turquesas, porque a turquesa provém da cor azul. A azul fala do grande amor de Deus, um amor maravilhoso. Interessante que o ciclo cromático das cores, toda cor possui uma harmonia complementar, uma cor que se contrasta no sentido de chamar a atenção. E o que chama a atenção do azul turquesa é a cor vermelha. E o vermelho simboliza o poder do sangue de Jesus. O Espírito Santo no meio da igreja, a marca desse grande amor, desse compromisso de Deus de salvar o homem, está estabelecido no sangue de Jesus. O seu grande amor, que foi capaz de entregar o seu próprio filho, a cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, para nos dar salvação. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, assistimos o vídeo que o Teófilo mandou para nós, com a sua resposta. E vamos pedir então, Jonathan, para fazer o comentário. O interessante que o irmão colocou no dia do Teófilo Lobato, ele colocou justamente a questão do compromisso do Senhor, o compromisso com a salvação, o compromisso que também ali fala, né? justamente dos anéis de ouro. O compromisso, ele é feito no poder do ouro, o poder do Senhor. E na continuidade do verso, ele fala que tem engastadas as turquesas. Essa turquesa, ela tem uma cor azul, que fala justamente do amor. Esse compromisso do Senhor é um compromisso que gera aquele que é fiel, aquele que busca o Senhor, a salvação. O Senhor, ele deixa registrado, em João 3,16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crie, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não volta atrás do seu compromisso. O Senhor, ele está compromissado com a salvação do homem. Basta nós nos entregarmos, assim como a igreja fiel tem feito todos os dias. Glória a Jesus. Vocês querem fazer alguma cresce, uma comentária? Eu achei interessante, porque quando fala os anéis, os anéis falam de um compromisso. E que compromisso é esse? O compromisso de que o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a igreja fiel. Então, tem um texto lá em João, capítulo 14, que nos diz assim, 14, verso 2 e 3, que diz, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha aí a promessa. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja, eu acho também. Então, fala justamente desse compromisso do Senhor Jesus com a igreja fiel. E interessante também que quando fala da turquesa, a turquesa, como o Teófilo disse também, em determinado olhar dela, refere-se ao vermelho, que fala do sangue de Jesus. Também, dependendo do olhar como você enxerga aquela turquesa, ela também coloca uma cor verde. E essa cor verde fala da aliança. Justamente reiterando esse compromisso que o Senhor Jesus tem com a igreja. O que eu acho interessante, pastor, foi até um texto que o irmão citou, que ele fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. E aí, nesse texto, a gente vai ver a comparação dos anéis com a mão do amado. A mão, em outras traduções, a gente vai falar do braço. Isso a gente sabe que fala do trabalho. E qual que é o trabalho do Senhor? É a nossa salvação. Quando a gente vai ver o Senhor Jesus falando, ó, meu pai trabalha até agora, e eu também. Então, a gente vê que o Senhor Jesus, o pai, estabeleceu um projeto, e Jesus veio cumprir esse projeto para que a gente recebesse a salvação. E tudo isso, como os irmãos citaram, não foi algo obrigado ou forçado. Não, mas porque o Senhor ama as nossas vidas. Então, a gente vê que esse trabalho que o Senhor tem feito, hoje nós podemos aceitar e vivenciar e valorizar aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. Glória a Deus. O interessante também dessa pedra turquesa é que, como pedra preciosa, ela tem uma base. Ela é uma base. E quem é a nossa base hoje? É o próprio Senhor Jesus. E, sendo que a igreja é infiel, juntamente com Israel, ela negou essa base, né? Ela rejeitou essa base. Então, fala disso, né? Desse compromisso com a igreja, desse alicerce que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito bom, muito bom, meus queridos. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Ainda no mesmo verso, qual a aplicação profética das expressões o seu ventre como alvo marfim e coberto de safiras? A participação selecionada é do obreiro Felipe Fajoli, de São João de Meriti, aqui do Rio de Janeiro. Vamos assistir. Nós vamos respondendo a pergunta de número 2, a respeito do item A, que se refere ao marfim, quando nós vemos na seguinte expressão, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras? Em relação ao marfim, como diz no item A, nós podemos dizer que profeticamente se refere à santidade da igreja fiel, que é pura, que não se mistura, que não se sujeita às iguarias desse mundo, que não está disposta a trocar o seu amado, que não está disposta a fazer aquilo que a religião tem feito, aquilo que o mundo está fazendo nesta última hora. A igreja fiel tem conservado, ela tem mantido a sua identidade com o seu amado. Falar da pureza da igreja fiel. E a expressão coberta de safiras, safiras pela cor azul, pelo que ela tipifica, que é a respeito do amor de Deus, o profundo amor de Deus com as nossas vidas. Esse amor que foi visto ali na cruz do Calvário. Deus enviou o seu filho unigênito para morrer por amor às nossas vidas. E uma das coisas que nós podemos dizer é que nós temos um amado, e ele nos ama, e ele tem falado diariamente a cada instante com a sua nua. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vimos a participação do Felipe, e agora eu vou pedir o Eric para fazer as suas considerações. Então, meus irmãos, é interessante que a igreja fiel descreve o seu amado como um corpo resistente. É branco, é duro, que fala justamente do marfim, mas também fala do seu ventre. E o ventre do Senhor Jesus é aquilo que nos mostra do interior, que fala o que está no íntimo de Jesus. E o que está no íntimo de Jesus nos refere, nos remete à salvação. Que foi quando nós nos tornamos novas criaturas. Então, tem um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é que quando nós nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E também tem uma passagem lá, que quando Jesus está conversando com Nicodemus, Nicodemus faz até aquela pergunta, como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Mas aí Jesus responde, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no rio de Deus. Então, é o que gerado no interior de Jesus é que nós somos salvos. E interessante também, outro detalhe no Velho Testamento, que no Egito, ali quando o povo de Israel estava prestes a sair, qual foi a orientação? Que eles colocassem o sangue nas vergas e nas ombros das portas, e comessem o cordeiro por inteiro. Por inteiro. A cabeça, os pés e as pressuras. Que fala do quê? Desse alimento interior, do ventre. Desse ventre que sai do Senhor Jesus, que nos salva. Glória a Deus. Aquele que se deu por inteiro, por amor a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E respondendo agora a letra B, coberto de safiras. E quando fala coberto de safiras, em outras versões, fala adornado de safiras. E a safira é uma pedra que tem uma simetria. Ela é tanto de um lado quanto do outro. Além de referir que é o azul, falando do amor de Deus, a safira é equilibrada. E esse equilíbrio nos fala da justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus ela singe os nossos lomos com a verdade. Então, as safiras, elas estão adornadas no corpo de Jesus. Nos mostrando que o Senhor Jesus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. glória a Deus. Glória a Deus. Amor, justiça, verdade, a vida, e tudo Ele, em tudo, Ele se deu por nós. Não é? Amém. Glória a Deus. Estamos fazendo um seminário, não é? Glória a Deus. Muito bom. Aliás, os programas têm sido um verdadeiro seminário. Glória a Deus. É verdade. Glória a Jesus. A nossa próxima pergunta, então, pergunta de número 3, Lendo Cantares, capítulo 5, verso 15, qual a aplicação profética da expressão as suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro? A resposta vem do diácono Raimundo Carmo de Macapá, no Amapá. Vamos ouvir com atenção. Na expressão as suas pernas são como colunas de mármore está falando da firmeza do Senhor Jesus. A igreja fiel ela é sustentada pelo Senhor que é a rocha inabalável. Ela está sobre o fundamento de ouro puro. O ouro puro fala do poder de Deus. A igreja fiel ela tem um fundamento que é a palavra de Deus, a doutrina a palavra revelada a paz do Senhor Jesus. Então meus irmãos tivemos a participação do diácono Raimundo resposta objetiva clara e agora é a vez do Luiz comentar. Pode falar Luiz. Amém pastor. Essa pergunta ela trata ali sobre as pernas como colunas de mármore e o que podemos dizer sobre o mármore é que ele é um tipo de material que ele tem uma grande resistência ele tem uma grande força então ele suporta um peso muito grande e além disso o mármore ele também tem uma característica por ele ser um tipo de pedra muito bruta para que seja trabalhado bem trabalhado precisa ser polido ou seja tem um trabalho muito específico para que ele possa chegar ali ao seu ponto em que ele traga o seu brilho a sua beleza e assim é a sustentação da igreja porque reflete a luz do Espírito Santo aquilo que é a base firme que é o nome do Senhor inclusive em Provérbios 18 no versículo 10 fala que torre forte é o nome do Senhor ou seja uma torre forte que não se abala então nós temos essa questão de que o Senhor ele é forte em nossas vidas e a obra do Senhor ela é fortalecida porque o outro detalhe dessa pergunta também são a fundação sobre as bases de ouro puro o ouro puro ele também mostra ali o poder de Deus e o ouro também é um material que tem uma alta resistência e também um alto valor assim também é a obra do Senhor a fundação da obra porque ela está fundada na rocha que é Cristo e esse poder ele também está em nós e é sobre esse poder que nós depositamos a nossa confiança sobre Jesus Cristo para falar a verdade glória a Deus glória a Jesus é isso mesmo e vejam que todos os elementos vêm da eternidade todos os recursos vêm da parte do Senhor o que precisamos é colocar em prática vivemos a cada dia não é isso? para que a igreja seja fortalecida sempre em tudo aquilo que o Senhor traz não é a razão não é o querer não é a emoção não é nada deste mundo mas sim o que vem da eternidade do Senhor glória a Deus vocês querem fazer algum adendo ao comentário dele? interessante é que como o Luiz colocou e o irmão também Raimundo a respeito da rocha porque a rocha ela sofre muitos intempéries né e o mármore ele também sofre muitos intempéries para poder entrar num estágio para a utilização e o Senhor ele sofreu tudo naquela cruz por amor às nossas vidas hoje se a igreja ela tem uma base firmada foi porque anteriormente Deus enviou o Senhor Jesus para que nós pudéssemos ter essa certeza de que o Senhor é o nosso sustento de que o Senhor é a nossa fortaleza ou seja os intempéries que você se refere são as provas as lutas o Senhor passou o seu ministério a sua morte na cruz a maneira como foi tratado tudo isso para que na sua ressurreição ele pudesse apresentar um projeto pronto completo perfeito para a igreja é interessante também que quando você fala de o mármore o mármore ele consegue ser moldado ele consegue ser polido a gente vê tem questões artísticas mas ali quando fala das pernas são pernas que dão sustentação à igreja que é voltada para o que? para o ouro que é o poder de Deus e essas pernas tem uma beleza de forma assim como a doutrina ela também tem uma beleza de forma que a igreja fiel ela pratica todo dia dia a dia essa doutrina então a palavra que nos fala lá em Colossenses capítulo 3 verso 12 fala assim revestir-vos pois como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia de benignidade humildade mansidão e longa numidade então é exatamente isso a igreja ela está fundamentada nesse ouro e esse ouro ele é pautado como podemos ver nas altas temperaturas é onde ele é provado e a igreja ela também é provada aqui nesta terra e quando ela é provada ela exala o bom cheiro de Cristo Glória a Deus Glória a Jesus muito bom e vamos aprendendo cada vez mais entrando nos mistérios que o Senhor tem revelado Glória a Jesus vamos à próxima pergunta diz assim ainda no mesmo verso qual a aplicação profética da expressão o seu parecer como o Líbano excelente como os cedros a resposta agora vem do obreiro Marcos Moreira de Fortaleza no Ceará vamos assistir irmãos a paz do Senhor Jesus a pergunta número 4 da EPT profeticamente Líbano fala dos gentios a palavra diz que Jesus veio para os seus e o seu os rejeitou então quem alcançou a bênção foi profeticamente foi esse povo esta igreja abraçou com o amor do Senhor Jesus o amor do Pai para conosco e a madeira cedra interessante que ela é do alto das montanhas lá em Salmos capítulo 121 primeiro versículo a palavra diz mesmo assim o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra irmãos nós olhamos para o alto onde veio o socorro da igreja é o Senhor Jesus a madeira cedra ela tinha uma característica é um óleo aquele óleo ela dava uma proteção na madeira para que é o praga nenhum entrasse por exemplo o cupinho ele não o cupinho não tinha acesso a madeira porque o óleo era proteção o óleo do Espírito Santo é a proteção da igreja a igreja ela está revestida com o poder do sangue de Jesus e com o óleo que é o Espírito Santo amém meus amados a paz seu Jesus então meus irmãos tendo visto a participação do obreiro Marcos eu vou pedir agora então o João Victor para fazer as considerações dele pode falar João então é muito interessante quando a gente vai ouvir e ler a expressão o seu parecer como líbano ou seja a aparência ali do amado era como líbano a gente vê que no antigo testamento Deus tinha uma aliança com Israel e o líbano era uma nação estrangeira então quando a gente vai falar do amado como aquele que ele tem um parecer de uma nação estrangeira fala do amor dele por nós que somos gentios para aqueles que são de fora de Israel hoje para a gente antes a gente poderia dizer até que na antiga aliança o pacto era com Israel mas na nova aliança naquilo que o Senhor se entregou na cruz pelas nossas vidas hoje todos nós temos acesso a salvação é interessante que o Cedro ele tinha um alto valor o irmão até comenta que Jesus ele veio com os seus mas os seus não receberam para eles não tinha mas para a gente que não era digno da salvação que a gente não fazia parte desse projeto que a gente inicialmente não estava vivenciando ele para a gente ter um grande valor porque o valor que a gente vê em Jesus é a salvação que foi o rejeito da nossa alma glória a Deus louvado seja o nome do Senhor por essa grande oportunidade que se abriu para nós glória a Jesus e podermos ser vistos com amor do Senhor para conosco e nos dar a conhecer esse amor para que possamos trazê-lo para a nossa vida e vivermos esse evangelho vivo glorioso e maravilhoso louvado seja o nome do Senhor algum de vocês quer fazer algum comentário mais? tem um comentário pastor um detalhe que ele comentou ali no vídeo sobre o óleo que era ali sobre o cedro nós como servos do Senhor nesse mundo nós precisamos estar nessa posição cobertos com o Espírito Santo porque se for olhar para as nossas vidas quando o Senhor olha para as nossas vidas se ele olhar para a nossa humanidade não somos nada perante o Senhor porque somos pecadores como diz na palavra do Senhor um dia como destituídos da glória do Pai mas quando nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas quando clamamos pelo sangue de Jesus e esse Espírito Santo é derramado sobre nós e o Senhor olha para as nossas vidas ele já não vê a nossa humanidade o nosso pecado porque já estamos justificados por esse Espírito Santo que é o sangue de Jesus e quando ele olha para as nossas vidas ele olha com com alegria porque ele não vê a nossa imagem mas ele vê a imagem do Filho unigênito de Deus que é Jesus Cristo o Espírito Santo derramado sobre nossas vidas glória a Jesus é interessante também é que no Novo Testamento Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira né então tem um João 15 verso 5 ele diz assim eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele este dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e os colhem lançam no fogo e ardem interessante porque a igreja fiel ela vive nessa videira verdadeira ela pratica a obra ela realiza a obra por isso que ela dá fruto cada vez mais agora a igreja infiel em determinado momento da sua trajetória ela acabou desprezando essa videira então é exatamente aqui o juízo para a igreja infiel né que é lançado fora como vara e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem é isso mesmo exatamente é por isso que lutamos todos os dias com esse projeto de salvação do juízo né para não perdermos o rumo não perdermos na dimensão vamos na nossa próxima pergunta então que diz lendo Cantares capítulo 5 verso 16 o que profeticamente a igreja fiel afirma ter perdido quando usa a expressão o seu falar é muitíssimo suave sim ele é totalmente desejável a participação é do diácono Paulo Márcio de Carvalho de Barra Mansa aqui do Rio de Janeiro participante assíduo do nosso programa vamos assistir a igreja infiel se lembra da voz do Senhor mas apostatou-se da fé se lembra-se da doutrina dos ensinos que são desejáveis mas ela desprezou desviou-se da verdade negou o projeto de salvação e apostatou-se da fé parou de caminhar porque não abriu o seu coração totalmente para o Senhor Jesus como podemos ler lá em segunda carta de Paulo Timóteo capítulo 4 verso 3 e 4 que diz porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando as fábulas amém a paz do Senhor Paulo Márcio deixar um abraço aqui para você e todos os irmãos de Barra Mansa pela sua participação e incentivar os irmãos também a participar tá certo eu vou pedir então agora ao Luiz para fazer os comentários começando essa pergunta amém pastor a pergunta 5 ela fala aqui da igreja infiel que perdeu ali o seu contato com Jesus com a obra e o detalhe dessa resposta dessa pergunta é que fala sobre o falar do noivo na verdade do esposo porque o arrebatamento já tinha passado e essa característica a gente vê no Velho Testamento em um momento em que Elias ele se abriga ali no Monte Oreb quando ele estava fugindo de Jezabel e naquele momento o Senhor ele aparece ali a Elias para tirar daquela condição e a palavra cita que em 1ª Reis 19 versículo 12 que o Senhor se apresenta de várias formas como um forte vento como uma tempestade como um fogo mas em nenhuma daquelas situações o Senhor estava mas quando veio uma voz mansa e delicada uma voz suave ali ele reconheceu que o Senhor estava presente e essa é a voz do Senhor para com a igreja porém nesse detalhe nessa questão a igreja infiel ela conhecia aquela voz mas ela não vivia ela não atendia essa voz e algo que comprova isso lá em Mateus 10 27 Jesus ele fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz ou seja aquela igreja era uma igreja que já tinha seguido a Jesus mas que abandonou o caminho ela se desviou do projeto então ela conhecia a voz ela não atendeu a voz ela não estava atenta a voz por isso ela acabou permanecendo aqui na terra e também fala do desejável é totalmente desejável se eu falar o João ele pode até complementar um pouco sobre isso é pessoal a gente estava até conversando um pouco antes dessa reunião porque a gente a gente vê que a igreja infel ela chega a uma conclusão ele é totalmente desejável esse amado é desejável a gente quer ele e a gente vê essa realidade hoje em dia a gente vê muitos casos Jesus é bom Jesus opera bênçãos estou numa dificuldade aqui eu vou buscar o Senhor Jesus estou numa dificuldade aqui vou lá na igreja porque o Senhor vai falar comigo o Senhor é desejável é desejável estar no caminho do Senhor ou melhor é desejável estar junto do Senhor mas muitas vezes a gente não quer estar no caminho é o que a gente vê a realidade hoje em dia a gente vê um Jesus que é desejável para as coisas deste mundo mas aquela igreja fiel a igreja que realmente serve ao Senhor e a igreja que identifica a voz do pastor é aquela igreja que sente o desejo e ela tem esse desejo da alma porque a Bíblia vai até falar a minha alma tem sede sede de um Deus vivo então quando a gente se aproxima do Senhor Jesus não é só por uma bênção por algo momentâneo não a gente deseja ele e se aproxima porque a gente tem uma eternidade com o Senhor é uma colocação realmente muito boa porque mostra nitidamente a diferença entre a ação da igreja fiel em relação a ação da igreja infiel pode falar um detalhe um detalhe também sobre o desejável Jesus ele dá uma resposta também no Novo Testamento em que ele diz que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai a comida e a bebida são necessidades do corpo aquilo que nós também desejamos porque nós precisamos e Jesus ele reconhece isso que a vontade do Pai é tudo para nós e é esse combustível nós podemos dizer assim aquilo que é necessário para que nós tenhamos esse desejo pelo Senhor a nossa alma ela necessita de algo de um alimento de água para ser o sustento mas somente aquilo que vai saciar a nossa sede aquilo que é desejável para nós é o Senhor Jesus o interessante no texto que eu queria citar é que ele fala assim aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama ou seja a igreja infiel ela tinha os mandamentos ela conhece os mandamentos mas ela não guardou os mandamentos no seu coração diferente da igreja fiel que ela tem preservado a sã doutrina a palavra revelada em seu coração e um exemplo disso é até Davi Davi era o homem segundo o coração então Jesus o Senhor ele prova os nossos corações que é uma maneira de avaliar se nós estamos de fato realmente vivendo a palavra de Deus ou não é isso mesmo veja só todos os elementos estão à disposição o que faz a diferença do fiel entre o infiel é eu uso esses elementos eu trago comigo esses elementos eu valorizo ou simplesmente busco quando me interessa louvado seja o nome do Senhor que o Senhor tem nos ensinado a fazer a boa escolha não é? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus vamos a nossa pergunta então de número 6 que diz assim no final do verso 16 para quem a igreja infiel está falando quando cita as filhas de Jerusalém quem vai responder é um companheiro também ativo nas participações pastor Eduardo Rodrigues de Palhoça Santa Catarina vamos ver a resposta nós vamos entender uma resposta profética uma aplicação profética quando agora a igreja infiel que desprezou o seu amado ela tenta uma conexão ali com Israel Israel que também ficou porque rejeitou ali o amado retirando aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu salvador de uma forma individual mas ela tenta uma coligação com Israel que também ficou e que mais tarde o Senhor ali há de tratar mas a igreja infiel que desprezou o noivo ela fica e tenta essa conexão através de Israel o que é impossível amém? a paz do Senhor a todos então meus irmãos conforme disse o pastor Eduardo Rodrigues sempre participa conosco aqui envia suas contribuições sempre muito bem colocadas e apresentadas eu vou dar oportunidade agora então para o Eric fazer os comentários pode falar então no verso 16 como o pastor ele descreve a igreja infiel ela desprezou o amado e ela começa a lhe relatar e ela fala tal o meu amigo e tal o meu amigo a filha de Jerusalém então mostra o momento de que a igreja infiel ela começa a se explicar para a própria Israel para ver se de algum modo ela tenta entrar nesse contexto profético porque Israel ele como bem disse o irmão anteriormente ele rejeitou o Messias veio para o que era o seu e os seus não receberam então entra justamente nesse momento o que Israel ele começa a entender que o que arrebatou a igreja fiel foi o próprio Messias eles perderam mas o único povo que ficou a igreja infiel e também o povo de Israel que não aceitou o Senhor mas os outros judeus os judeus que aceitaram Jesus como único suficiente salvador esses foram salvos também exatamente isso mesmo é a perfeição do projeto de Deus isso como sempre digo repeti algumas vezes nesse programa mas é importante ele é perfeito e é completo louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus meus irmãos agora o nosso próximo bloco é aquele que trazemos uma pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes e sempre antes de entrarmos nesta pergunta nós louvamos ao Senhor com um dos hinos que as crianças cantam nas igrejas e que agora você também na sua casa pode louvar pode glorificar ao Senhor o que tem sido uma grande bênção ver o trabalho das crianças na casa do Senhor como elas louvam moram com tanta alegria então vamos louvar o nome do Senhor amém verei meu grande rei o vencedor serei verei o meu Jesus Nova Jerusalém cidade do meu rei estarei com o meu Jesus oh que glória será o encontro triunfal aleluia verei o céu se abrirem e com os anjos a cantar na cidade vou entrar ora vem vem Senhor Jesus Ele morreu na cruz porém ressuscitou e vivo a gestão quando encontra Jesus verei a sua luz oh que glória eternal oh que glória será o encontro triunfou triunfou aleluia verei o céu se abrirem e com os anjos a cantar na cidade vou entrar ora vem vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus que benção né meus irmãos que benção né que benção né que as crianças cantam enchem nosso coração de alegria que orgulho para os pais exatamente glória a Jesus trabalho que edifica demais muito muito bem e a pergunta dirigida para eles então é lendo Cantares capítulo 5 verso 16 faça uma comparação com o que está escrito em Mateus capítulo 11 versos 28 a 30 nós temos as seguintes participações a criança Benjamim de Oliveira Barra Mansa Rio de Janeiro a criança Helena Costa Rodrigues de Jaguaré Espírito Santo o adolescente Davi Batista de Açailândia Maranhão e a intermediária Pietra Matos de Açailândia também no Maranhão vamos assistir com toda atenção vamos receber uma bênção com isso Jesus é totalmente desejável e o falar dele como é? suave e o jugo? e o jugo dele como é? é leve ou pesado? leve amém a paz? do Senhor o Senhor Jesus o Senhor Jesus é totalmente desejável o seu falar o alivio e a paz o alivio e a paz Jesus disse Jesus disse aqueles que estivessem cansados e deprimidos para ir a ele e receber sua bênção os textos estão em Cantares 5 16 que está dizendo o seguinte o seu falar o seu falar o seu falar é muitíssimo suave sim ele é totalmente desejável tal meu amado e tal meu amigo ó filha de Jerusalém já o segundo texto está em Mateus 11 28 a 30 vinde a mim todos que estão descansados e oprimidos eu os alivarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou um manso e humilde de coração encontrarás descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve a paz então Cantares capítulo 5 verso 16 o seu falar é muitíssimo suave sim ele é totalmente desejável tal é o meu amado e tal é o meu amigo ó filha de Jerusalém Mateus capítulo 11 verso 28 a 30 vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo é aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve então o Senhor Jesus é totalmente desejado o seu falar traz alívio e paz Jesus disse que todos aqueles que estivessem cansados vinha a ele para receber a sua benção então irmãos o Senhor tra paz e alívio as nossas almas e ele é muitíssimo desejado a paz do Senhor Jesus eu não disse uma benção ver o vídeo dessas crianças não é verdade tão espontâneo sempre vão lembrar não são obrigados a isso elas fazem com todo coração com toda alegria o que querem estar participando das coisas do Senhor mas hoje diferente do que fazemos sempre em trazer comentários sobre as respostas das crianças nós separamos aqui duas experiências que os nossos jovens aqui vão contar quando eram intermediários para que os irmãos vejam como Deus fala desde a meninice ele se revela aos seus filhos ou seja aqueles que estão na presença dele pode falar você primeiro Pai do Senhor Jesus novamente a experiência que eu pude viver na minha fase de intermediário juntamente com a minha família e também com a igreja na qual eu hoje estou foi na saúde do meu pai meu pai ele estava passando por um problema muito sério em relação a sua saúde só que nós não sabíamos ainda e ele chegou a passar mal inclusive e a partir disso nós ficamos muito aflitos porque foi uma doença que trouxe a ele um prejuízo ali em relação a ele no momento que nós estávamos e eu como criança com o coração aflito a minha irmã também nós estávamos aflitos e ali nós tivemos uma experiência com a oração porque todos os dias nós orávamos na casa do Senhor todos os dias nós buscávamos dentro da nossa casa no nosso lar em família pela saúde do meu pai e o Senhor de forma poderosa tirou meu pai daquele leito de hospital o Senhor ele teve misericórdia olhou para as nossas vidas nos permitiu viver essa experiência porque ainda que jovens ainda que crianças intermediários nós possamos passar por dias difíceis nós temos um socorro nós temos alguém em quem confiar nós temos um descanso que é o Senhor Jesus então o Senhor ali ele permitiu não só que a minha família não só que a minha minha irmã mas que a toda igreja visse mais uma vez a gloriosa manifestação do poder de Deus trazendo ali meu pai com mão forte e hoje ele está aí firme e forte na presença do Senhor servindo ao Senhor assim como todos nós que estamos aqui olha Deus muito boa experiência Luiz conte também a sua experiência amém em determinado momento da minha vida aos meus 11 anos de idade eu estava ali descansando em casa um período da tarde meus pais estavam em casa e nesse momento que eu estava dormindo ali eu acabei me cobrindo com uma coberta e essa coberta ela tinha uma fibra um pouco diferente naquele momento meu corpo ele começou a reagir com uma alergia sobretudo do corpo e aquilo era como algumas picadas de mosquito e aquilo incomodava muito e sentia uma certa coceira e naquele momento nós ficamos muito desesperados porque nós não sabíamos o que fazer não havia nenhum remédio que nós tivéssemos usado naquele momento que tivesse trazido alguma solução e depois de algumas horas aquilo não passava nós vimos que só só piorava a situação o meu pai ele chegou para mim e disse olha pegue sua palavra e peça uma palavra ao Senhor e naquele momento eu peguei a minha Bíblia eu era bem pequeno uns 11 anos de idade não tinha esse costume mas naquele momento eu tive uma experiência com a consulta a palavra do Senhor e o texto que caiu foi Isaías 41.10 que diz não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça então naquele momento eu pude perceber assim como na resposta das crianças que o fardo de Jesus ele é leve que o julgo é suave e naquele momento eu tive uma experiência com esse Jesus que é manso e lúdio de coração glória a Deus glória a Deus louvado seja o nome do Senhor meus irmãos como é bom como é bom vivermos essas experiências gloriosas testemunharmos para todos porque é isso que a igreja fiel vive todos os dias ai pastor um detalhe pois não eu fico curado o Senhor me deu a bênção mais importante o Senhor me deu a bênção maravilha maravilha meus queridos chegamos ao final da nossa edição eu sou muito grato pela presença de vocês aqui muito bom ter sempre os jovens aqui essa tarde que passamos aqui com as experiências com a participação realmente edifica a nós e tenha certeza a todos aqueles que estão assistindo ao programa e a você que está nos ouvindo nós mais uma vez pedimos grave também o seu vídeo com a sua participação e envie para o nosso canal se inscreva no nosso canal do Youtube ative as notificações e nós sempre falamos aos jovens adote um membro da sua igreja para você ajudá-lo aqueles que não tem muita intimidade com as mídias digitais para ajudá-lo a se inscrever no canal receber as notificações nos siga nas redes sociais e dê o seu like no nosso programa daqui a pouco às 19 horas temos o nosso culto presencial nas igrejas e às 20 horas o nosso culto transmitido pelo Youtube deixo aqui então o meu abraço a todos que estão nos assistindo até o próximo domingo a paz e o Senhor Jesus abençoe 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 Obrigado.